e aí ae galerinha do mal tudo beleza com vocês tio hoje aqui trazendo uma convidada super especial que é a minha maninha fala aí pra galera bom a du ela é uma pessoa assim muito corajosa tem muita coragem nossa muito espanjando coragem e eu resolvi trazer aqui um joguinho que eu acho que ela vai gostar super zen você lembra dos comandos? vixi lembra tudo aqui pra frente pra fula refógei refógei tá aqui né é tá bem vamos lá então eu vou só ajudar você aqui no início do jogo tá início eu dei o fim é e assim a du ela é aquele tipo de pessoa que faz valer cada centavo o jogo de terror que você compra vamos lá vamos lá começar o novo jogo ó antes da gente escolher aqui o personagem o que você vai querer o mocinho ou a mocinha? eu quero o ceboso eu quero o ceboso é o melhor do Niro eu falo igual você ó ela olhou pra ele e você não é meio cebido coitada du vai eu não ser um irmão malvado eu não colocava você no facilitado pode ser aqui no canal nós temos a política de não jogarmos no o paciente mas não é como a du é iniciante é como ela é iniciante no jogo de tiro então vamos dar um jogo de tiro meu deus iniciar um cuidado agora é seu ai o ai 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 eu fome a fome ó um brigão desse hein até tem babinha ó você esperava que os jogos chegassem nessas resoluções? não não brincadeira que eu esperava assim qual o jogo que você mais gostou de jogar até onde? pra falar a verdade né? pode vai até lá que eu te digo ai né que estela vai passar chuva hoje não é? não é? ah cara esse titiozinho é muito estranho só pra ser honesto tá? ela já viu um pouquinho desse começo do jogo tá gente? então assim foi muito legal né? não é totalmente diferente mas eu tenho assistido as minhas lives do canal e tal e tal mas a gente conhece um pouquinho mas é diferente quando esta jogando é muito diferente e ai 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 dai ai 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 Se ela chegar no Lickr, eu só quero ver as minhas. Eu não quero ver as minhas não. Eita, olha lá, sketchup. Oh, oh meu Deus, bate aí. Não, não. Você vai dubar o jogador, caramba. Oh, coitada, tão jovem. Você quer se apresentar para o pessoal enquanto ainda está falando? Não, não. Não quero ouvir. Olha, estou na live. Fala o nome, eu digo o nome. Ai, eu vou falar com a Du. Du, meu nome é Du. Não é Deus, não é Deus. Mas eu estou chamando. Olha lá, nasceu, reviveu. Olha o engomadinho. É só em jogo com esses caras. Tá bom. Tá aí. Mano, você chega na bexiga de um posto de gasolina. Aí tu vê... Sangue. Pé, corrompa. É que o maré eu ia ajudar o quê? Mas ele é policial. Eu não ia perder. Ele ia perder. Aí eu ia sair correndo. Hum, hum, hum. Não tem ninguém. Juro que não é mesmo. Ah, tem um carro de polícia. É estranho. 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 Oh, o que foi isso? Barulho? Não. Tem pista. Estranho. Estranho. É para a emoção ficar menos, sabe? Ah, você está feliz. Você está feliz? Ai, meu Deus. Vai ter coisa ali. Eu não quero ver, não. Vai, agora... Ah, meu Deus. Agora eu, né? Vai lá. Mas eu sei que deixa ele parar. Anda. Ai. Eu não tenho que acostumar com essa câmera aqui. É. Acostuma olhar em volta, Thais. Mas não, não. Tira o dedo daqui. Você nunca tira o dedo desse portal, viu? Você só vai tirar o dedo desse portal quando você precisar apertar em ventalho. Ai, ai. Tá vendo que apertou o LS? Então você aperta o LS para correr. Alô? Para correr, né? Tá. É, você aperta para correr. Para correr o caminho eu vou apertar. Olha, agora você tem uma lanterna. Ai, meu Deus. Que escuridão. Alô. Alô. Será que a minha mania vai ser tão noob quanto eu? Não. Investigue a loja. Aperta o bagulho. Ok? Não. Aperta. Aperta e aperta. Ah. Ah, daí ele já fica pronto. Aqui? Ixi. Não, não é aí. Ah, não é não. Entendi. Eu errei a porta aqui. Ai, meu Deus. Nossa. Essa lanterna. Até a lanterna me assustou. Aqui. Você não pode tirar o dedo daqui. Ai, meu Deus. Cuidado. Você tá bem? É? Tô? Tô ótimo. Só me tiro o dedo daqui. Ai, desculpa. É que eu esqueço. Eu tenho que pensar o seguinte. Isso aqui é a tua visão. Então, isso aqui controla a direção dela. É que quando eu deixo a câmera de uma coisa só ali porque eu tô enxergando, daí eu esqueço de colocar o dedo de volta porque eu tô enxergando, né? Mas, então, deixa eu mostrar pra você rapidinho? Só pra você. Ó, ó. Você quiser ficar com o gondrinho? Não. Ó, tá vendo? Ó, a direção que ele vai correr vai depender desse manete aqui, entendeu? Ah, tá. Então, porque quando você solta ele, ele só vai pro lado, ele não vai girar. É. Então, se o bicho estiver atrás de você, você olha, ó, aperta aqui, aperta e solta. E daí, ó, apertou de novo, ele tá andando. Apertou, apertou de novo. Ai, o gondrinho tá sofrendo. Oh, meu Deus. Ah, mas eu não quero... Ah, aqui que é mira e aqui é tira, né? Isso. Toda vez é isso, Deus. Ai, mas, gente, olha, eu não bordo esse homem. Ai. 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 Meu Deus do céu. Ai. 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 Ai, meu Deus. Aqui, ai. Vira a câmera, menino. Ai, tá bom, não pega comigo. Pega a chave. Pega a chave. Por que ele não vai? Porque você tá travado na caixa ali. Ah, mas por que ele mandou ter uma caixa ali? Aí, pegou a chave. Tá, 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 tá. Y? Não, é só pra mostrar o inventário. Vai, vira, vira. Esse homem vai me pegar de novo. Vai, 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 vai. Eu não quero. Não, não, não. Eu não quero, eu quero ficar aqui quietinho. É só ir, cara, não. Não vai pegar mesmo. Tá bom, tá bom. Cadê ele? Cadê? Vai, 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 vai. Eu vou chutar ele? Não dá, não dá. Ai, mãe, que... Caramba, come, 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 come. Vai, vira, 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 vira. Não, eu não quero mirar ele, não. Você vai ficar presa aí, ô. Ai, mas eu... Vai lá, vira. Ai, que saco, sacana. Mira aqui, ó. Ele tá se arrastando. Se você acertar a cabeça dele agora, acho que ele cai. Mas vem com mirar. Caramba. Vai pro lado. Pica, tá aí. Pica, levantou, né? Vai lá. Caramba. Foi eu mesmo que atirei? Oi. Peraí. Agora eu posso sair daqui? Peraí. Peraí. Ah, mas eu tenho que seguir nele? Vai lá. Eu tô tentando, caramba. É que você tá pressionando ele pro lado pra lá pra frente. Ele não vai pegar pra gente. Não vai, eu só sei. Não vai não, caramba. Essas caixas aqui de frutas. Ele lembra de ir lá, amigo. Ó, vai. Entra aqui. Só direitinho, direita. Tô entrando. É que eu tenho que acostumar com essa... Eita, mas cadê a direita, a esquerda? Meu Jesus, que loja grande. Ali, ó. Vai, segue. Aqui? Não, eu acabei de ver ali. Direita, direita. Mas ali tem... Ah, não, não é aí, não. Você tá me ensinando errado, é? É porque você usou o meu cérebro. É, eu sei. Ah, esse óleo vai... Tá aqui, aqui. Tá bom. Peraí. Olha aí a porta ali. Vai, vai. Entra logo. Vai, vai. Sai daqui, sai daí. Vai ter que correr aí, hein? Olha lá, seleciona a chave. Cadê a chave? Não, não, não. Volta. Aperta B pra voltar. Isso. Vai lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem mais gente aqui. Não, não. Calma, calma, calma. Vai por aqui, rápido. Por aqui? Por aqui? É. Mas esse... Mas esse... Oh, meu Deus do céu. Por que eu não consigo... Por que você sobe? Disfrutou o céu. Não tenta matar aqui, não. Tenta passar por ele. Tá. Vai pra frente, vai pra frente. Mas não tira o dedo ali. Tá bom, não brinca comigo. Vai. Vai, vai, vai. Vai até o fundo. Agora vira pra esquerda, 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 esquerda. Isso, isso. Vai, vai, vai. Continua. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, mocinha. Bem no olho. Você vai ter que zerar isso enquanto eu estiver aqui, viu? Ah, haha. Boa que é uma beleza. Ele não se infecta, não é assim? Cabeça? Não, não é. Era pra ser infectado. Não é mais. É o protagonismo. É uma beleza. Eita, bicho. É uma beleza. Ah, gente. Vamos correr daí. Ai, credo. Ai, meu Deus. Sai, sai, sai. Corre, gente. Eu achei que vocês vão ficar assim. Ai. É um homem. Que roxo. Ai, você é petróleo mesmo com esses bóbó. Ai, Jesus. Ai, minha irmã. A situação é só uma. Corre. Ai. 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 Eu sei que eles não correm demais. A gente pisca e eles já estão em cima da gente. Não é? Ah, eles não se conheciam. Não. Estão se encontrando pela primeira vez. Você mora por aqui? Não. Ah, claro. Eu moro ali. Coloca ali. Ó, toquei. Ó. Aquele quinto da hora. É bom? Ó, eu sou solteiro. E você? Ah. Não falei. Não falei nada, não. É, tem que ter uma risada. Senão eu não consigo jogar. Só para deixar bem claro. Ela é muito palhaça. Tá, gente? Não, porra um pouquinho. Nossa senhora. Essa parte é muito legal. É muito legal. Fiquei travada na tela lá. Não. No carro. Ele gordinho lá me pegou. Dá para avançar, não? Não dá. Ó. Ah, é a estátua. Espera aí, que nojo. Está alta. Está alta. Quentaro? Quentaro? Tá empolgado? Ó, quem está ali. Cadê? Não viu? Ah, é uma mulher? É. Mas quem que é para ali? Ah, é uma... Ixi, é uma condenada já? Uhum. Ih, acabou a luz que lascou. Ah, se mentiu. Eu tenho o irmão se lascando é bom, né? Não, mas eu nunca tiro o saco. Não? Imagina. Eu fico torcendo firme assim. Não, ele vai conseguir. Até brigo com o pessoal da live que fica chamando assim de noob. Não é noob, não. Ele é sábio. Não. Não, 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 não... Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, eu estou um pouco fome, mas não gostei de comer depois do dia que eu não posso descansar ele. Não, não, não precisa se ele te fome. Daqui a pouco a gente para num lugar e come. Ok, ok então. Tá bom. Entendi. O que mais? Contrata ela e ela. Isso vai ser a nossa senhora. Nossa senhora. Vamos escolher um pra nós? Ah, tem uma carinha. Ai, eu tô comendo um ali já. Perdi minha fome. Eu ia comer um santo bom. Queria um presuntão pra isso. Um presuntão, não sei. Ui, que susto. Tô toda vendo olhar pra esse cara ali. Ah, mas é aquele cara ali também? Não tá lá no ponto de gasolina? É que eles tem que recitar os modelos. Não, não pode. Muita gente na cidade. Mas o que? Olha, meu tio está vivo de caminhão. Olha, vai buscar a gente. Ah, que legal. Ué, mas ele está ferido. Oh, que legal. Sai agora. Mas tem gente lá fora, eles não deixam sair. Sai, dá licença. Eu preciso sair, não quero virar um resumo. Coitada, tem que cair. Se ele tivesse ido só para um lado, né? Não sei não, não vai. Ainda bem que ele deu só um pouquinho. Só um petalete. Ai, meu Deus. Agora você me explica pra onde eu tenho que correr pra não fazer o memory. Saiu perto dos zumbis. Tá, mas eu tenho que correr pra frente? Pra trás? Como que era? Eu quero ser sobre mim, né? Ixi, não. Eu pedi muito. Eu pedi muito para mim. Tá, vai embora. Oh, não. Não. Nem deu tempo, hein? Vamos lá. 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 Mary, cadê você? Eu preciso namorar você. Eu quero dar uns mitoguinhos aqui. Eu estou bem. Como é você? Ai, eu te amo. Vixe, Maria. Ai, meu Deus do céu. Eu não estou gostando. É muita gente. Você tem que virar pra trás, hein? Pra trás. Vixe, mas eu vou grudar na minha câmera. Ai, meu Deus. Vai virar pra câmera. Vira pra câmera. Vira pra câmera. Vira pra câmera. Vira pra câmera. Vai pra câmera. Vai pra câmera. Vai pra câmera. Vai pra direita. 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 Vira a câmera. Esquerda. Não, não. Sai daí. Você falou esquerda. É porque ela vai esquerda, mas pode vir. Ah, tá. Meu Deus. Ai, Bruno. Você me deu... Volta, volta. Vira a câmera. Não tem um patinete. Não tem um patinete, não. Tá bom. Estou indo, estou indo. Calma. 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 O bicho vindo, o bicho vindo. Meu Deus, tem uma vinheta. Vai lá. Esquerda. Esquerda. Ai, meu Deus. Ai, tem um bebão ali. Não dá câmera. Você não pode tirar o dedo da câmera. É que eu vi esquerda. Desse detalhe. Desse mero detalhe. Você não pode tirar o dedo da câmera. Tem gente aí também? Cadê o seu dedo na câmera? Ah, tá aqui. Deixa aí. Vai lá. Esquerda. Tem que correr? Vai, tem que correr. Pelo menos você já aprendeu a correr. Já tá bom. Ele corre muito lento. Mas tem um bebão ali também? Vai, vai, vai. Vira essa câmera. Eu tenho que aprender a virar a câmera. Isso. Você tá aqui, barrigudo. Vai pra lá. Cadê? Pra cá? Pra cá mesmo? É a porta. 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 Ai meu Deus. Olha lá. Olha lá. As empanhas de uma ali primeiro. Cedasta nada. Onde está o pedaço? Agora já vai começar a de verdade. Agora vai começar? Meu Deus do céu. Ah, já que tá fechado lá o portão, olha pra frente. Não. Entra na delegacia. Acho que eu tô dentro aqui. Tem uma câmera pra lá. Eu toda vez não viro pra lá na direita. Toda vez. É então. Eu tenho que virar pra lá. Eu nunca uso essa de cá muito. Vamos lá. Ah, deixa eu mexer aqui. Ah, tá tudo molhado. Deixa eu entrar pra ver se eu não sei. Deixa eu ver. Olha, não tem ninguém aqui. Olá? Olá? Tem alguém aqui? Eita, acordou. Eu acho que vai ter que parar um vídeo por aqui, hein? A criança acordou. Tá no colinho da vovó. Seria legal se vocês conseguissem até o Marley, né? Deixa lá. Eita. Olha o cheiro. Coitado. Olha lá. Ah, tá. Mas ela tirou na cabeça e o lixo não moveu. Isso não. Isso não é bom? O legal. Você atirava e caiu. Caiu. O que ele tá mostrando? Ah, pra poder abrir? Ai, coitado. Ele queria permissão pra sair, né? Uhum. Ai, coitado. Cuidado. Ixi, já comeu um ali já. O que eu faço aqui? Ah, não. O que ele tá fazendo? Ah, não. O que ele tá fazendo? Tá, rapidão então. Vamos tentar fazer esse pedaço. Volta. Apenas... Apenas... O que ele tá fazendo? Apenas... O que ele tá fazendo? Opa! Opa! Vai para cá? Não, vai para cá. Ah, peraí, já me acostuma com essa câmera aqui. Vai para cá? Para cá mais? Para cá? É, espera que isso aqui também vai te curar, se você precisar. Vai de novo. Tá, e agora eu subo? Sobe e saio? Não, eu subo e vai para esquerda. Ah, agora eu aprendi aqui. É para mais para cá, mais para... Aperta aqui. Vai abrir o que, meu Deus? Não abre não, meu filho. Vai ter um monte de bicho ali. Vai lá. Ih, travou. Ah, mas eu não quero ir por baixo. Vai se alguém pegar a minha cabeça. Ai, meu Deus. Ai. Eu não quero, está cheio de sangue. Ai, quer ver? Apareceu uma cara ali? Ai, calma. Se tiver uma cara feia aqui, eu vou te bater. Ai, meu Deus do céu. Tem não. Tem não. Ai, meu Deus. Cheio de água. Ai, eu tenho aqui mesmo? Ana. Olha, o que é isso aqui? Não, não é nada. Pode. Mas não posso fechar não? Não, não pode. Mas para que você quer fechar aí? Que você vai tentar voltar. Ah, então tem bicho feio aqui, né? Seu pai. Eu não falei não. Direito. Ah, não. O barulho lá não. Eu quero voltar. Não, eu quero voltar. Mas na direita, eu estou indo. Você consegue. É, eu consigo. Se você quiser mais munição, entra nessa porta. Essa porta é branca? Não tem bicho que não, né? Vira a câmera, minha. Espera um vídeo para ele brigar comigo. Depois você se acostuma. Acho que é a primeira vez que você está jogando um jogo assim, né? Ah, tem gente aqui já. Não, não. Só pega a munição, ele vai embora. Ele vai reviver, não. Cadê a munição? Está nele. Ah, está nele? Eu tenho que chegar perto dele? Dá uma puxada no pedante. Pronto. Pronto, pronto. Agora chega. Pode voltar. Olha o saco de lixo. Como nem tirou o lixo. Olha o garim não. O garim não. O garim não. Você tem que correr, hein? Ah, aqui? Tem que correr? Não, não agora. Mas aqui tem uma coisa que está me atrapalhando. Ah, dá para ir. Segura. Olha. Olha. O cebola é forte. O cebola é forte. O cebola é forte. Peraí não, filho. Se você for para a esquerda. É. Ai, meu Deus. Vai lá. Meu Deus. Deixa eu ficar com o dedo aqui na câmera. Vira para a sua esquerda. Esquerda. Isso. A gente tem que apertar uma temperatura aqui. Ah, não. Aí entra no banheiro. Banheiro? Cadê banheiro? Está só em direita. Eu quase beijei a parede. É. Eu também não preciso da minha. Você tem que saber quando... Não. Você não pode ficar dando para aqui. Você tem que sempre ficar com o dedo no botão. Entra aí na última porta. Essa? Não. Ah, ah. A porta aqui é aqui. Isso. Peraí. 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 A. A. Tá. Vai na chavezinha ali. Aperta o A. Vai descartar. Ah, por quê? Ah, já usei? Não, mas é. Sim? Isso. Nossa. Que legal. Só sair, né? Vou apertar Y ou B. Ah, tá. Beleza. Volta. Lembra de correr. Você lembra como é que faz pra correr? É, eu aperto e vai. Você sabe, né? Que não vai acontecer como a gente... Como a gente espera. É pra cá? Não. Esses aqui são os acumuladores. Os acumuladores compulsivos. Bora, esquerda, direita. Direita, esquerda. Vai lá. Pega aí e reta aí esse corredor. Por que que eu quero ver rato lá pra cima? Jesus. Caramba. Eu não tô ouvindo nada aqui. Não? Que você tá falando isso porque você já sabe que tem e eu não tô ouvindo. Ah, tá ouvindo agora? Não, tá bom. Probleminhas técnicas. Vai, fala ali. Ai, meu Deus, cadê? Eu faço o quê? Nada. Sai daí. Eu achei que... Onde? A porta você não vai abrir lá. Vê. 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 Ah, agora eu ouvi. Ai, meu Deus, não gostei do barulhão. Ai, não gostei. Poderia ficar... Poderia ficar do surdo. Ai, meu Deus. Ai, não. Não, é aquele coitado. É aqui, né? É aqui, né? Não. Não é não? Que peixe que ele põe desse. Não tem tanta... Ah, aqui? Meu Deus, ai. Poderia ter entrado na outra, né? Deve ficar escondidinha, né? Deve ficar escondidinha, né? Deve ficar escondidinha. É, mas eu não quero abrir aqui. Mas tem que abrir. Coisa, meu Deus. Que pedido danado. Era só apertar o like. Ai. Deve ficar escondidinha. Ai. Deve ficar escondidinha. Ai. 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 Eu estou fazendo quase queima no meu pé. Ai. Nossa, doidado. Aguenta ai. Vai ser. Tá sendo dividido. Vai ser. Aguenta o problema. Ela aguentou. Ó. Tá vendo? As letranhas. Nossa. Ainda que ele não ficou ainda falando. É. É. Para de ter minha filha que eu amo ela, meu pai. Eu sei que eu perdoo ele. Tá. E agora você... Ah. Você tem que pegar a bíblia? Pegar o livrinho. Feito o livrinho. Tá o livrinho. É. Pode fechar. Agora você tem que voltar lá para a bebebecer. Vem. 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 Vem, esses carecas são o pior. Sai da sala. Vai correndo e sai da sala. Isso, vem pra cá, pra cá. Vem, sem encarnamento. Eu não sei virar a câmera. Eu fico brava. Vai pra frente, pra frente. Vai pra frente, pra frente. Não, não. Vai pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Eu sei daqui. É aqui, 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 é aqui. Febra. Ai meu Deus do céu. Cava, não fica brava. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu quero correr sem câmera. Vira pra fora, lá. Eu é. Ai meu Deus, eu já venho. Fica, fica, espera aqui, espera um pouco aí. Ah, me achou? Você vai ter que dar uma olhê neles. Ah, não vou, não vou. Fica no canto aqui. Daí você sai pelo outro canto. Não tem como me agachar aqui não? Fica aqui no canto, vai ficar aqui. E aí, você vai se eles não vêm vir no canto? Não, mas daí é pra isso não, mas eles têm que vir aqui. Mas eles vão vir no meu canto? Vão. É, vão. Mas e aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que correr pelo outro lado, não vai. Ah, eu pensava isso. Vai, agora vai pra porta. Mas não tem gente aqui não, né? Eu acho que não, vai, entra aí. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vai, segue, segue rápido. Se tiver gente... Esquerda, 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 esquerda. Aqui. Esquerda, menina. Mas eu fui pra esquerda. Ela era minha esquerda, senão... Mas você corre. Eu, a mim mesmo, tenho que correr, desculpa. Eu tava aqui passando na morda-visão. Pera aí, o câmera tá... Aí, aí. Aonde? Aqui, aqui. Pera aí. Eles tão viram? Ai, meu Deus. Você vai pra cá, rapaz. Mas ele... Ah, Bruno, ele vai pegar minha pé. Pegou. Aí, agora esse careca. Eu tô falando que os carecas são os piores. Eu não acredito nisso, mano. Eu não acredito. Vem aqui, careca. Nossa, amarelo. Você está seguro. Ah, está aí. Eu acho que a gente vai finalizar com dor nesse pedaço. É. E outro dia a gente continua... Melhor. Qual foi a sua primeira experiência aí no Resident Evil? Boa demais. Adorei. Nossa. Você é uma apaixonada. Você sentiu um pouquinho de medo? Ah, um pouquinho. Um pouquinho, sabe? O coração tá tudo... É. Mas eu gostei. E até a gente dá cardíaco. Nossa senhora é doido. Ai, caramba. E o homem, ele segurou a costela. Eu não tava com ele, né? Eu não tava com ele, né? Eu já sairia fora, já. Ele já abriu a conversão sozinho. Quando ele levesse pra trás, já tava longe. Ah, ele já tá se mexendo de diferente lá, já. É? É. Aí. Bom, galera. Então, essa aí foi a primeira gameplay da minha maninha aí com Resident Evil 2. Eu não sei o que vai ver, né? Porque tá meio complicado aqui. Pô, vou zerar. Nossa. Firme forte. Mas a gente vai tentando, né? Vamos tentando. De pouquinho em pouquinho vai chegar. Depois você continuar com os comandos aí fica mais de boa. É. Fica mais, é. Tá bom? Tá bom. Bom, gente. Agradeço a todos que assistiram. Espero que tenham se divertido muito aí e gostado. E você tem o que dizer aos espectadores? Tchau, gente! Fiquem com Deus! Somos... Não joguem Resident Evil. Mas é isso aí, galera. Não se esqueça também de se inscrever no canal e dar aquele apoio. Deixa também aquele like do maroto e clica no sininho pra receber as notificações dos conteúdos do Vídeo Bom. E também deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo especial da maninha do tipo que foi esteja jogando. Meu Deus do céu. Tem a continuação. É? Então, gente. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau e... Sayonara! Falou, povô! É, aprendeu, hein? É, ó... É, ó... Tchau, tchau!